Olha o desatento, ó. Boa pra nós. É o Negrete aí começando mais um vídeo pra gente. Espera aí que o ângulo e o áudio esteja bom aí pra nós, certo? Vamos ali gravar um videozinho ali embaixo. Aí, primeiro de tudo, rapaz, já... Vou deixar avisado aqui, ó... Eu dei uma parada com os vídeos, mano, porque eu tava mudando empresa, tá ligado? Tinha saído da empresa que eu tava lá, porque eu não tava aguentando mais trabalhar lá, tava sendo muito explorado. Mas agora eu tô em outra, muito melhor, tô muito feliz. Aí eu queria... Nesse vídeo aqui eu queria deixar um salve pra todo mundo, tá ligado? Nosso colega... Meus inscritos no meu canal, presença de coração. Certo? Espero que o áudio esteja bom aí, porque eu tive que colocar a fita, mano, pra prender aqui, ó. Vocês tão vendo em outro capacete, né? Eu comprei esse aqui também. Deixa eu filmar aqui embaixo, aqui. Mas não esqueceria de ninguém, não, viu? Salve! Os meus irmãos e colegas aqui do bairro, da família, das irmãs... Certo? Vamos parar aqui embaixo, hein? Espero que ninguém esteja aqui, né? Senão vai atrapalhar um pouco. Acho que não. Demorou. Então, rapaziada, ó... Parar aqui na sombra aqui. Aí, ó... Queria deixar um salve aí pra todo mundo, certo? Do canal. Peço aí que vocês curtam aí. Se inscreva. Demorou? Só deixa eu ver se tem alguém aqui. Acho que não. Puta vergonha, louco. Mas é isso. Tá filmando, né? Rapaziada, esse vídeo aqui, mano... Eu comprei esse capacete especialmente pelo vídeo do caninha de alemão, mano. Na minha visão, tá ligado? O vídeo dele era muito da hora. Aquele vídeo de entrega e outro que ele tá empinando com o colega dele. Quero até deixar um salve pra ele aí se ele ver esse vídeo, certo? E... Esse vídeo aí, mano... É... Esse vídeo que eu vou fazer aqui... Eu espero aí que alguns que não saibam andar de moto aprendam nesse vídeo, mas... Eu vou ensinar o bem básico, certo? Porque não tem segredo. É muito fácil. E... Esse vídeo é especialmente pra você, demorou? Aí, mano... É... É o seguinte... Você que tá tirando sua habilitação e quer pegar uma moto aí pra você treinar. Você já tá tirando carta de moto pra você treinar. É... Esse vídeo aqui vai ser uma ajuda aí pra você também. Pra você conseguir passar aí na sua carteira. Beleza? É... Esse capacete também, rapaziada. Eu acabei usando em outro... Como... Deixa eu explicar aqui pra vocês. Como eu acabei trocando de empresa... Eu peguei... Eu tava no primeiro turno, né? E... Como eu posso explicar... Eu voltava tipo 5 horas da tarde, mano. E como minha casa é do lado de uma lanchonete... O cara me chamava pra fazer entrega. Aí eu ficava até 11, meia-noite fazendo entrega, tá ligado? Eu não consegui trazer os vídeos, mano. Por causa que chovia muito. Tá ligado? Eu peguei uma época das entregas aí do... Do cara... Que choveu muito, mano. Acabou até energia. Alguns dias, entendeu? Mas suave, mano. Outro dia aí eu... Se der aí... Pra trazer... O vídeo que eu esteja a folga... Eu pego aí... Eu pego e falo com ele... Pra ver se ele consegue aí... Pra eu poder gravar. Espera aí... Pra que ele consiga aí me chamar, certo? Pra poder trazer esse vídeo aí pra nós. Demorou? E cá... E se eu tiver disponível... Se ele tiver assistido esse vídeo aí... Pichô... Cristiano... Tamo junto. Se puder me chamar aí... É nóis, mano. Tá ligado? Enfim... Esse vídeo, rapaziada... Ó... Acabei até comprando um... Um prendedorzinho de papel, mano. Pra eu empreender as comandas. Tá ligado? Ficou até melhor, mano. Ajudou pra caralho isso aqui. Entendeu? Mas enfim... Vamos lá. Rapaziada... É o seguinte... Hoje... O vídeo é explicativo pra andar de moto, certo? Como vocês estão vendo aqui que é uma rua bem ladeira... É... Depois eu vou naquela rua lá, ó... Reto... Que vai ser melhor. Tá ligado? Pra poder fazer esse vídeo... Explicativo. Espero que não tenha ninguém ali no mato me ver. Tá vergonha, rapaz. Tá sete minutos já, não tá? Deixa eu ver. Oito. Tá bom. Se eu fizer um vídeo de 17 minutos. Vamos lá. Rapaziada... Vou explicar bem rápido aqui. Moto e carro... Tem suas marchas... Embreagem... Acelerador e freio. No carro... O freio é na mão e no pé. E o acelerador é no pé. E a embreagem é no pé também. E a marcha é na mão. Na moto, como vai ser o vídeo de hoje... É... A marcha é no pé. Aqui o pedal. A embreagem é na mão. Diferente do carro. Aqui também diferente do carro. E o acelerador é na mão. E o freio na mão. E o freio lá no pé, ó. Que é esse aqui, ó. Certo? Então, rapaziada. Eu vou explicar pra vocês. As marchas da moto, mano... É o seguinte. A primeira é pra baixo. A segunda é pra cima. Você eleva. E nem, ó. Quer ver, ó. Vou ligar ela aqui, ó. A moto não liga na chave direto. Tá ligado? Eu parei ela engatada. Ela tá travada. Então, se eu descer com ela, ela vai travar. E pra frente também. Então, ó. Eu aperto a embreagem. Ou, dependendo, ó. Se ela conseguir, você só passa pra cima, ó. 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 Ela não vai passar, ó. Se eu apertar a embreagem, ela vai agora. Entendeu? Ó lá, ó. Passei pra segunda. Mas se eu for bem de leve, ó. Só vou dar um pouquinho pra baixo, ó. Ó. Ela entrou neutro. Entendeu? Ó. Entrou segunda. Entrou terceira. Não entrou quarta. Por causa que ela tá desligada. Ó. Nem quinta, ó. Ó. Aí, ó. Agora ela ficou neutro. Esse aqui é o botão de partida dela. Beleza? Então, já sabe. Primeiro é pra baixo. Segunda, pra cima. Vamos lá. Quando vocês forem pegar uma moto, sei que não tem carteira, você vai tirar ainda. Eu vou explicar pra você. Primeiro de tudo, mano. Não é assim você pegar a moto e já sair andando. Você vai testar o seu peso com ela. Você vai ver o equilíbrio seu com ela. Você vai fazer o seguinte. Vai pegar aqui, ó. Se você tiver numa ladeira, pra você ter um equilíbrio. Você vai apertar aqui, ó. Pegar seus dois dedos aqui, ó. E apertar o freio da frente pra te segurar, ó. Você vai montar nela, ó. Cuidado só com a sua perna no escapamento. Se você tiver, por exemplo, um metro e setenta igual eu. Numa CG dessa, você consegue. Você vai fazer o seguinte. Toda moto e bike, você tem o pé de descanso. Você vai recolher esse pezinho. Aquele que apoia a moto. Tá ligado? Qualquer moto. Se ela tiver cavalete, você usa cavalete. Entendeu? Enfim. Você vai segurá-la aqui, ó. Né? Como eu tô em ladeira. Ela, você vai ficar com o pé. Uma perna no chão. Se você conseguir ficar com as duas pernas no chão que eu não consigo. Beleza. Ótimo. Agora, se você for baixinho, tipo um metro e cinquenta. Um metro e sessenta, assim. Você não conseguir. Quando você for montar nela. Você coloca esse pé aqui, ó. No chão. E vem aqui, ó. Nossa, tem que ir. Falar bem rápido. É nove minutos. Você coloca essa perna no chão. E essa aqui, ó. Você põe o pé de estribo que você tem que ficar aqui em cima. E o pezinho você recolhe. Segura aqui no freio. E volta. Essa perna. Pro chão. Pra você ficar com essa perna aqui no freio. Ó. Agora você pode soltar. Ela não desce, ó. Tá travada, ó. Se você pisar no freio, ó. Só se eu soltar, ó. Daí ela desce. Entendeu? Mas aí, rapaziada, ó. Ela não vai ligar na chave. O que você vai fazer? Você vai apertar aqui. Vai virar a chave aqui, ó. Não ligue que ela tá sem gás. Mas dá pra eu... Eu vou colocar gasolina. Você vai vir. Como ela tá no neutro. Como ela tá no neutro. Você vai apertar aqui. Segura. Só isso. Ela já ligou. O que você vai fazer? Você vai segurar de novo o freio da frente. Vai pisar aqui, ó. No estribo. Vai apertar a embreagem. Vai pisar aqui no pedal de marcha. Pra baixo. Na hora que você... Pra sair, você tem que ir soltando a embreagem. Mas não de uma vez assim, ó. Tá ligado? Senão ela vai morrer. Porque senão ela precisa de uma aceleraçãozinha pra ela poder sair. O que você vai fazer? Você vai ficar assim, ó. Não vai? Você vai soltar mais ou menos, ó. Ó. Esse barulho quer dizer que ela quer sair, ó. Se eu soltar o freio, ela vai ficar parada. Por causa que ela quer sair. Ó. Ela morreu por quê? Por causa que eu não acelerei. Pra você sentir o acelerador, rapaziada. Vocês vão fazer o seguinte, ó. Ó. Vocês vão voltar a perna aqui, ó. Tá vendo? Se você tava aqui, sim. Você vai botar essa perna no chão. Vai botar esse pé aqui no freio. E vai sentir o acelerador aqui, ó. Na sua palma, ó. Dá sua mão, ó. Ó. Vai dar um toquinho, ó. Ela é muito sensível, ó. Com dois dedos eu consigo acelerar, ó. Ó. Olha isso. Tá ligado? Então você pega a sua mão, ó. Dá umas bombadinhas, ó. De leve, ó. Tem certeza que o pezinho tá recolhido. Porque se não você virar pra cá, ela vai... Ela pode morrer. Entendeu? Você vai fazer o seguinte. Você vai soltar a embreagem. Mão menos num ponto. Não vai soltar de uma vez. E você vai dar uns bombadinhos, ó. Aí você... Se ela não sair, ó. Você continua soltando um pouco a embreagem, ó. 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 Se você estiver segurando ainda, ó. Solta tudo. Pode soltar, mano. Tá ligado? Mas não solta de uma vez assim, tá ligado? Ó. E continua acelerando, ó. Se você ver que você perdeu, ó. Você pega bem de leve e volta, ó. 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 Se você perdeu de novo, ó. Pega bem de leve e volta, ó. Bem de leve, ó. Pega, ó. Se você... Ó. Com dois dedos, ó. Ó. Agora se você precisar virar, ó. Você vai fazer o seguinte. Você solta o acelerador, ó. Você que tá prendendo agora. Você deixa, ó. A moto, ela tem um acelerador motor de seis, sete quilômetros. Tá vendo? Você deixa ela fazer sozinha, ó. 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 Lá vai indo. Aí, ó. O que você faz? Você pega, ó. E volta o acelerador de novo, ó. 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 E ela vai. Tá vendo? Naquela ali, ó. Eu vou passar a marca. Tá vendo? Vou rapidão, porque já tá quase dando a hora de eu entrar, já. Serviço. Daqui uma hora e meia. Deixa ela descer. Sozinho, ó. Pra vocês aprenderem, ó. Ela tá meio de embada do... Da marcha, ó. Tá vendo? Ó. Ó. Aí você pega aqui, ó. Dá um pouco do acelerador, mas... Mas não dá um... Não dá um tocão, assim. Tá ligado, rapaziada? Vai de boa, assim, ó. Vira bem de leve, ó. Ó. Pra você passar a marcha, rapaziada. Você faz assim, ó. Acelera um pouco. Soltou, aperta a embreagem e passa pra cima. E volta. E pega o acelerador de novo. Ó. Continua acelerando, ó. Não deixa... Não deixa... Não deixa de acelerar um pouco. Entendeu? Ó. Vou virar aqui no... No canto aqui. Pra não atrapalhar o fluxo aqui, ó. 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 Pra você reduzir a mesma coisa, ó. Ó. Você não acelera. Aí você pega a embreagem, ó. Aperta. Passa pra baixo. E não solta tudo de uma vez, ó. Tá vendo? Ó. Ó. Entendeu? É isso, rapaziada. Praticamente. Você quer frear? Ó. Ó. Pisa no freio. Ó. Aperta aqui no freio, ó. Ó. Ela freia, ó. Ó. Agora você quer... Você quer parar engatado? Você parar engatado a moto? Você faz assim, ó. Apertou a embreagem, ó. E pisa no freio, ó. Ou você... Não... Tipo... Tá vendo? Apertou a embreagem, ó. Ó. Você tá pisando de leve. Tá vendo? Ou você aperta de leve aqui o freio. Tá vendo? Ó. Vou usar o freio da frente agora. Ó. Ó. Viu? Assim. Primeiro, rapaziada. Agora... Vou explicar pra vocês... Como vocês saírem de boa com a moto. Pra vocês pegarem a manha da embreagem. Quando vocês estiverem na autoescola... Vocês vão fazer dessa forma, né? Do jeito que eu ensinei vocês saírem. Vocês vão usar os quatro... Os quatro dedos da mão, rapaziada. Tá bom. Deixa eu ver quanto. Quinze. Tá bom. Vocês vão usar os quatro dedos da mão. Vocês vão fazer o seguinte, ó. Tá vendo a minha perna lá, ó. Que eu mostrei pra vocês, ó. Ó. Apertou aqui, ó. Pisou. Volta o pé. Pisou no freio. Solta aqui, ó. A mão do freio. Porque senão... Ela não vai conseguir andar, ó. Ó. Ó, ó, ó. Ela vai andar freada. Tá vendo? Não vai conseguir andar, entendeu? Então solta, ó. Senão ela não vai sair. Entendeu? Vocês vão fazer o seguinte, rapaziada. Não usa... Lá na autoescola, usa... Usa os quatro dedos, mas eu vou passar uma manha da hora pra vocês com os quatro dedos. Mas eu não gosto de usar. Entendeu? Mas eu vou ensinar a vocês. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão soltar o mesmo esquema, ó. Ó, pera aí. Não solta o freio. Vocês vão soltar, ó. Ó. Mas vocês seguram, ó. Ó. Vocês soltam mais ou menos no meio. É igual... Coisa. Não solta mais nada. Tá vendo? Ó. Você solta o freio, ó. Dá uma aceleradinha. E vem com a mão, ó. Soltando mais de leve ainda, ó. Ó. Agora você... Você solta. Entendeu? Vamos lá. De novo. Ó. De novo. Eu vou virar engatado com os quatro dedos, ó. Pra vocês verem. Ó. Ó. Tá vendo que eu não soltei tudo de uma vez? Eu fui dando um toquinho no acelerador, ó. Ó. Vou sair de novo, ó. Ó. Solta a embreagem. Ó. Você escuta pelo motor, ó. Ó o giro, ó. O jeito que tá, ó. Tá vendo? Ó. Ó. Se eu soltar a embreagem, ó. Ó. Tá vendo que mudou? Esse barulhinho é porque ela quer sair. A moto quer andar. Então você pega, ó. Você dá uma ajudinha no acelerador, ó. Ó. E vai soltando. Mas não solta de uma vez, tá ligado? Ó. Tá vendo? Você não solta com tudo, ó. Ó. O que acontece? Tá vendo? Você continua ali naquele ponto. Mas não solta nem a mais nem a menos, ó. Ó. Você acelera um pouquinho e vem soltando também junto, ó. Tá vendo a bombadinha aqui no acelerador, ó. Pra vocês aprenderem, ó. Fica assim, ó. Ó. Tá vendo? Ou vocês... É. Vocês podem fazer também essa manhã pra vocês saírem, ó. Ó. Entendeu? Vocês não deixam nem a morrer a moto. Tá ligado? Eu costumo... Calma aí. Vou mostrar pra vocês. Eu gosto de usar um dedo só. Porque eu tenho mais firmeza no guidão. Tá ligado? Por quê? Porque eu fico com a mão inteira quase no guidão. Tá ligado? Ó. Eu uso um dedo, ó. Pra tocar a marcha, ó. 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 Ó a diferença, ó. Eu solto, ó. 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 Ó a diferença. Tá vendo, rapaziada? Se você gosta de usar os quatro dedos, você até pode também, ó. Normal, ó. Tá vendo? Aí, ó. Dois dedos também, ó. Tá vendo? Tá vendo? Então, já é uma diferença por pessoa. Agora eu vou mostrar um negócio. Pra que não dá pra eu mostrar sozinho. Você que costuma ficar assim, ó. Parado, engatado com a moto no semáforo. Pode ter certeza que tá gastando bem mais gasolina do que você pensa, tá? Porque ela tá andando parada. Porque se eu girar aqui a roda de trás, ela vai tá andando. E você nem sabe. Entendeu? Eu vou trazer um vídeo desse aí pra mostrar pra vocês. Vamos lá, rapaziada? Então, espera aí que eu esteja ajudado vocês aí. Certo? Como colocar no neutro, Léo? Ó. Eu tô de primeira. Eu passo bem de leve pra cima, ó. Ó. Posso soltar a embreagem, ó. A moto tá solta, ó. Ó. Ela não vai morrer. Porque ela tá em neutro. Agora eu vou engatar de novo. Ó. Apertei pra baixo. Quero passar a marcha. Acelerou um pouco, ó. Parou de acelerar. Passa pra cima. Não solta de uma vez aqui. E vem com a marcha. E vem e pega de novo o acelerador, ó. Ó. Passei pra baixo bem de leve, ó. Ó. Vou fazer pra baixo, ó. Pra vocês verem. Ó. Vem freando um pouco, ó. Ó. Apertei a embreagem, ó. Bem de leve, ó. Passei. Tá solta. Ó. Tá solta. Vendo, rapaziada? Esse foi o vídeo. Certo? Tamo junto. Se inscreva aí no canal, aí, certo? Espero que tenha ajudado aí você que tá tirando sua carta. Pra você pegar essas manhã básica aí, pra você conseguir passar aí nossa habilitação de moto aí, pra você não reprovar. Não se esqueça, mano. Na hora que você fizer o exame prático e tal, é... Use um capacete seu. Leve um capacete seu no dia, pra você treinar. Por causa que, às vezes, pode ser que outra pessoa tenha usado o capacete, você for usar lá na hora do exame prático. E a pessoa tenha usado doente, espirre lá, daí... Embaçado. Então, compra um capacete seu, fechado, barato aí, só pra você fazer as aulas. Certo? Pra você usar o seu mesmo, que pode, tá? Não é proibido, não. É mais questão de higiene. Isso. Certo? E... E use... Feche a viseira, porque... Falar pra vocês, mano. Tem pessoa muito... Fique tranquilo, questão de... Questante isso. Certo? Quantos minutos? Vinte... Vinte e um, rapaziada. Deu aí? Vinte e dois? Demorou. Tá bom. Então, rapaziada, é isso que eu queria passar pra vocês. Não fiquem nervosos. Façam o seguinte. Antes de você fazer o exame prático de carro, de moto... Dorme mais cedo no dia anterior, mano. Tome... Se alimente bem, pra você poder... E descanse, pra você não ir num dia nervoso. Nervoso, porque senão o nervosismo pode atrapalhar você fazer algo errado, certo? Treine bastante. Não esquenta a cabeça de você... Por exemplo, você terminou suas aulas de... Por exemplo, de moto. Mano, junta uma moeda. Paga duas aulas um dia antes do exame, mano. Valeu a pena pra mim ter pagado, entendeu? Porque eu iria ficar muito tempo sem fazer. Praticar, tá ligado? Então, mano, compensou. Eu paguei, eu acho que 300 e pouco, mano. Nas duas... Tanto de carro como de moto. Ou 400 reais. Mas, mesmo assim, mano. Compensou. Eu tô aí... Vou conseguir minha carta já. Tá ligado? Eu espero aí... Tenha passado dicas aí pra você que tá tirando sua habilitação. E você não tem conhecimento de moto. Você quer aprender. Eu falo pra vocês que é um risco muito grande. Mas é da hora a emoção. Certo? É... Se inscreva no canal. Compartilha aí o vídeo aí pro seu colega aí também que tá tirando carta. Espera aí. Mostre o vídeo pra ele aí. Ele que tá querendo aprender umas dicas aí. Certo? E tamo junto, mano. Certo? Eu vou finalizar por aqui. Porque daqui a pouco eu vou trabalhar. Certo? É... E aí. Tamo juntão. Logo mais aí eu vou mandar fazer os adesivos do canal. O emblema aí já tá pronto, né? Foi muito fácil o que eu fiz. Foi aí com ela mesmo. Tirei a foto com ela e editei. Legal. É um adesivo bem simplinho mesmo. Mas... Logo mais aí vai tá aí pra todo mundo. Demorou? Espero aí que tenha ajudado aí todo mundo de coração. E é isso. Tamo junto. E me xinga lá no Instagram também. Tá ligado? Tá aí na descrição do vídeo. No Face também. Se você quiser virar meu amigo. Só mandar solicitação aí. Se quiser perguntar qualquer coisa. Comentar aí. Ah! Falando em comentar. Comenta aí o que vocês querem pro próximo vídeo. Pra ver se eu consigo trazer. Demorou rapaziada? Fique com Deus. Tamo junto. É nóis. Tchau. 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 Tchau.